Tiru, como é que o cara sabe se a pessoa tem dinheiro só pelo banheiro dela? Ah, rapaz, o rico, ele mija diferente. O rico, ele mija no mictório, né? Hum... É... E o pobre... O rico é diferente, hein? O pobre mija onde? Ah, o pobre mija no Máquitos, no Pórtix, no Múrix, em qualquer Cântux. É não, rapaz, tu é doido. O cara, quando ele tem dinheiro, meu amigo, ele tem banheira. Porque o rico gosta de acumular, entendeu? Então ele enche aquilo ali d'água, ele vai beber? Não, ele vai sujar aquela água todo dia ali. Só pra se amostrar. Só pra se amostrar, meu irmão. E o rico também, ele não usa sabonete, ele usa sabonete líquido, né? Aquele sabonete líquido derramando. O pobre quando vai usar, ele se sente a Gisele Bint, ó. É até... O pobre até bebe! Tu é doido, é? Ele bebe tudo. Corra linda. O pobre usa sabonete em barra, meu amigo. E ele não quer nem saber, não. Ele usa até acabar mesmo. Fica tão pequenininho que no final parece que ele tá tirando sujeira com a unha já. Cai no chão, ele não deixa perder, não. Ele bota o pé em cima pra lavar o pé com ele aqui. Isso quando ele não junta os pedacinhos dos outros, do sabonete rei que sobra. O bicho fica tanto colorido, forma um mega sabonete, sabonete LGBT. Fica todo colorido. Tu é grande. Foco pra história. Foco pra história? Se liga aí. Severina! Uh! Uh! Severina! Ah! Eu esqueci que hoje é dia de folga da Severina. Sou eu que vou ter que fazer a empregada. Ai! Meu Deus! Adoro abrir portas. Quem será? Ai, tô morrendo de fome, mochão. Oi! Bom dia, amanhã. Chegamos. Oi, amanhã. Tudo bem? Como é que tá? Boa! Ai, coisa boa. Bom dia, nós viemos conversar com... É o quê? O que vocês estão, meus irmãozinhos? Estamos aqui, né? Nós não estamos vendendo almoço pra comprar janta porque não tem almoço. Que praticidade! Que praticidade. Vocês são práticos. É por isso que tô com essa barriguinha negativa. É, negativo igual o nosso nome no SPC, nós tamo. Vocês estão ótimos. Tu achou? Demais. Olha, estou em forma. Saudáveis. Saudáveis. Não é? Agora, meus irmãozinhos, ó. É só manter o exercício, tá entendendo? Vocês que tão bem, amigos. Pior sou eu. Que tenho que pagar uma fortuna pra nutricionista mandar eu comer pouco. Pobra que sabe ser feliz. É verdade, velho. A gente tá saudável mesmo. Nós tamo saudável. Eu nunca tive tão saudável na minha vida. Até o pão que o diabo amassou é sem glúten. Pô, meu Deus. Saudáveis. Que beleza. Então, lindos. Vocês são lindos. É, né? Na verdade, nós viemos aqui pra... Ô, 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 meu amor. Na verdade, nós viemos aqui pra falar outra coisa. Nós já tamo três dias sem água. Nossa, notei mesmo. Vocês tão horrorosos. Mas sabe o que é bom de não ter água? O quê? Não precisa nem lavar a louça. Irmã, se não tiver água, nós não tomamos banho, velho. E se nós não tomar banho? Mantenha a oleosidade natural da pele. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. É.